Passa ao vivo Óbvio amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Nesse fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela, brilhando pra mim Desligue a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desligue a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Pote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho, nesse momento meu amor Apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor Desligue a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desligue a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Desligue a luz e o telefone amor, que há muito tempo eu espero amor Que há muito tempo eu sonho, nesse momento meu amor Apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor Desligue a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desligue a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desligue a luz e o telefone amor, feche o Lokom Obrigado.